E nas minhas mãos eu tenho aqui a foto de Rosileide Grangeiro. Ela foi assassinada friamente em 30 de outubro de 2018. No momento ela estava levando as crianças para a escola, quando de repente foi alvejada com cerca de 13 disparos de arma de fogo. Olha só, nós já estamos quase na metade do ano de 2019, eu estou aqui ao lado do pai dela, e ele deseja saber em que pé estão as investigações, o que está acontecendo, porque ele quer uma resposta e está, na verdade, atrás de justiça. O que o senhor tem a dizer nesse momento em relação a esse fato? O que eu tenho a dizer é que eu tenho que procurar, porque até agora o pessoal meu e da família dela está me cobrando direto e está lentamente, já dei quatro viagens aqui para saber de alguma coisa e nada eles me falam, nada. Só vem amanhã, ou vem de quinta-feira, ou vem tal dia, aí eu não posso estar andando assim, eu sou doente, a mãe dela também está muito doente, tem as três filhas dela também, que está tudo passando mal, uma está com depressão, uma mais é, que eu criei, está com depressão muito, já levei o médico, aí tem que levar para a Teresina, e é esse problema. As crianças ainda não lembram dela? Lembram demais, tem uma que é essa que eu criei, que tem 15 anos, que é chorando dentro de um quarto, não quer ir mais nem para o colégio, é chorando eternamente, né? Principalmente quando ela viu a morte, o que aconteceu? O acidente lá com ela. A gente percebe que o senhor trouxe diversas fotos, muitos documentos, e de fato ela foi assassinada com cerca de 13 disparos. Como foi para o senhor saber de uma notícia como essa? É muito triste, para o pai, e para a mãe, e para toda a família. E além de ser fielmente o pessoal que está ao lado da justiça, que não quer dar um mandamento, não quer dar uma explicação para a gente, e eu ando atrás. O que o senhor espera que seja feito a respeito da sua filha? Então, se não havia a justiça, nós vamos procurar outros direitos qualquer, e fazer um protesto de lá do que aconteceu, até o fórum, ou até a delegacia. O senhor acredita que pessoas que possivelmente viram esses elementos assassinando sua filha, eles podem também ajudar o trabalho da polícia? Exatamente. Esse que eu peço, mandam chamar, se eles não quiserem comparecer, mas não é obrigado eles a aparecer. Eles dão uma informação, que lá teve gente capaz que viram, né? Principalmente que foram às 7, às 6h40, todo mundo deve saber, de estar por ali assim, né? Nós sabemos que este é um momento de grande tristeza para a família. Teve o assassinato da Rosilene, e agora o senhor está atrás de justiça, né? Por conta da demora, segundo o senhor mesmo relatou. Uma pergunta, se o senhor pudesse, nesse momento, passar um recado para a sua filha, o que o senhor diria para ela? O que eu digo é que se tudo correr certo, Deus vai resolver. Eu sou crente, confio muito nele, confio na justiça também, e confio mais naquele lá de cima, que é Deus. Como era a sua filha para a família? Até a presença do assassinato dela, ela era muito legal, ela não... se eu... se ela tinha alguma questão, eu não sabia, nem a mãe dela, ela nunca me falou nada, mas a gente deixa em dúvida, né? A família sabe se ela vinha sendo ameaçada? Não, esse eu não posso lhe informar, porque só quem poderia saber mesmo era ela. Só quem pode dar a informação é ela. Ela nunca chegou a comentar? Não, ela nunca comentou nada em casa, nem para mim, nem para a mãe dela, nem para o tio, nem para a tia, e nem para o irmão dela, que mora em São Paulo, também não teve isso. Nos dias que antecederam a morte dela, apesar dela não falar nada, vocês notaram alguma atitude diferente dela, alguma atitude estranha? Não, o que a gente sempre anotava assim dela, é que ela sempre dizia assim, pai, ou mesmo com a mãe dela, eu não estou nem assim muito capaz de andar assim na rua, aí sempre a gente procurava para ela, por que, meu filho? Não, é porque alguma coisa está querendo acontecer, mas ela nunca explicava o que, o porquê, né? Aí eu também não posso dar muita informação assim.